Yos, alunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu quero comentar com vocês uma discussão que eu tava lendo lá no Reddit sobre as skins do League of Legends. E, na verdade, talvez seja algo que eu sinta, talvez seja algo que vocês sentem em relação ao League of Legends, porque parece que as skins do LoL tão perdendo qualidade. E aí, começaram a levantar isso, de por que a Riot não faz mais skins diferenciadas? Por que a Riot não arrisca? Por que a Riot não trai hard? Por que a Riot não faz skin maluca, sabe? Que é uma coisa que a Riot tem feito bastante no Wild Rift. E é até interessante a gente parar pra pensar nisso, porque o Wild Rift é a versão mobile do League of Legends e as skins lá, elas têm vindo com mais criatividade, com mais efeitos e outras coisas mais. Agora saiu uma temática, a caligrafia lá no Wild Rift, que muitas pessoas estão gostando bastante, e estão falando que os campeões estão bem caracterizados, inclusive isso é uma das críticas que o League of Legends de PC mais recebe. Os campeões, eles têm as suas skins e muitas vezes eles não são caracterizados, são personagens que mudam tanto que você não sabe dizer se um é o outro. Sendo que ano passado a gente teve a skin da Kay, o Jornada Imortal, e no final das contas a Riot acabou fazendo uma skin ali que era muito parecida com a Ashe da Jornada Imortal, ao ponto de que a Riot teve que fazer mudanças entre as duas pra deixá-las um pouco mais diferentes. Mas mesmo assim fica o sentimento de que as skins elas são feitas mais do mesmo, que eles reutilizam as sets de outras skins e que a Riot tenta fazer isso pra entregar nessa velocidade que eles fazem, sabe? E aí acaba chegando um conteúdo de baixa qualidade pra gente no final das contas. Aí eu penso, bom, por que que o Wild Rift tem skins que são melhores que as skins do League of Legends ou a comunidade percebe essas skins de forma melhor? Primeiro ponto, o Wild Rift tem mais tempo pra trabalhar as skins do que o League of Legends. Inclusive já foi dito que a média de tempo que os caras demoram pra fazer uma skin do Wild Rift é maior do que a média de tempo que eles passam fazendo uma skin do League of Legends de PC. Então a Riot deve ter mais tempo pra tentar fazer ideias diferentes ou trazer coisas diferentes, ter mais espaço. Enquanto no League of Legends de PC, não. No League of Legends de PC a gente lança duas temáticas de skin por mês, né? Então é muito skin que eles tem que produzir. Tudo bem que a gente tem tido cada vez menos skins, né? Mas mesmo assim, tipo, é muito skin que eles lançam. Enquanto no Wild Rift eles tem um espaço maior pra fazer as skins. E por causa disso, talvez eles consigam fazer umas coisas um pouco mais diferenciadas. A questão do design, né? Tipo, é muito importante entender que, tipo, como o sistema do Wild Rift é diferente do sistema do League of Legends, eu imagino que eles tenham mais espaço pra explorar coisas diferentes no aspecto do modelo dos campeões. Tudo bem que dentro do jogo, o modelo do personagem, ele tem que ter a silhueta dele ali, senão vai ficar diferente demais e aí a galera não vai gostar. Só que, quando você pensa, tipo, naqueles avatários 3D que você pode mexer e coisa do tipo, a Riot, ela pode brincar demais ali, a Riot pode fazer o que ela quiser ali e pode manter caracterizações ou mudar certos detalhes de personagem. E isso vai fazer com que as skins, elas sejam muito mais legais no Wild Rift do que elas são no League of Legends. Porque no League of Legends, o máximo que a gente tem é uma PNG da skin. E aí você compra a skin e vê ela em game, se você gosta ou não. No Wild Rift você teria a PNG, né? Que seria a Splash Art. Você teria ela em game e você teria aquele avatar 3D que você pode balançar, ver as coisas. E isso, com certeza, enaltece demais as skins do League of Legends. Do League of Legends Wild Rift, em relação ao League of Legends PC. Então, tudo isso faz a diferença, na minha opinião. E outra coisa também que eu queria comentar é que, além de você ter todas essas vantagens de poder passar mais tempo fazendo as skins, de ter esse modelo 3D, você também tem a questão de que ali a Riot não é tão fechada em ter que seguir certas temáticas que vão vender ou que não vão vender. Porque, assim, se o League of Legends de PC, a Riot já entendeu, a Riot já sabe o que vende, a Riot já sabe como funciona. Então, a Riot sabe que, por mais que a gente reclame, ah, só sai skin da China, só sai skin com a mesma temática, só sai skin repetida. Por mais que a gente reclame isso, o League of Legends continua tendo números absurdos, continua gerando dinheiro pra caramba. Por quê? Porque isso vende. Então, a Riot já entendeu o que a comunidade de League of Legends compra. Não tem necessidade de tentar fazer coisas diferentes. Então, a Riot chegou, sabe, num platô. Então, ela não tem necessidade de trazer uma temática nova, porque League of Legends já tá vendendo. E aqui ela frase, né, em time que tá ganhando, não se mexe. Já no Adrift é outro caso. O Adrift, por outro lado, é um jogo que ficou em baixa por muito tempo. E a Riot tem tentado trazer coisas muito diferentes, ou coisas malucas, como a comunidade tá cobrando, justamente, né, pra mostrar que, olha só, a gente tem uma coisa legal aqui, clã, venham pra cá. E é até triste falar disso, porque, assim, as coisas que dão certo no Adrift, eles pegam e acabam portando pro League of Legends no final do dia. Tipo, tem muita coisa legal que eles fazem no Adrift, mas também tem muita coisa que não dá certo, né? Então, a gente tem que entender que, talvez, o League of Legends não tenha essa margem de erro também. Enquanto o Adrift é uma questão de investimento, de vamos testar pra ver o que funciona, o League of Legends, eles já sabem o que é que funciona, e já sabem o que é que não funciona, então eles não vão pegar e sair investindo em outras coisas. Uma coisa que eu acho meio triste, na verdade, é que a Reddit, ela fez algumas mudanças no motor do LoL, pra ele ter efeitos de reflexo e outras coisas mais. E, infelizmente, a Reddit, ela nunca mais trouxe isso pra dentro do jogo. A gente viu algumas skins saindo com isso, a gente viu alguns efeitos sendo colocados, assim, no Fizz, por exemplo, mas ficou por isso mesmo, né? Eu não acho que os efeitos das skins do League of Legends estão feios, eles não estão, eles são muito bonitos. Só que é meio triste você pegar e ver que o League of Legends poderia oferecer muito mais, e ele não tá oferecendo. Talvez justamente por causa dessa questão de ter que lançar 10 skins por semana, por semana não, por mês, né? E aí, como é que você faz? Lembrando que, pra fazer uma skin do League of Legends, você tem que refazer o personagem completo, e, geralmente, a Reddit demora 6 meses pra fazer uma skin. Tanto que, agora, que vai sair mais skins vitoriosas por ano, a Reddit, ela tá tendo muita dor de cabeça pra conseguir ajustar isso, né? Porque as skins vitoriosas, elas eram referentes, geralmente, aos campeões que eram jogados numa temporada. E hoje, a temporada tá durando 3 meses no máximo, né? Tipo, não, 3 não, 4 meses, né? Então, a temporada tá durando 4 meses no máximo, e você não tem espaço pra fazer uma skin, ou, pelo menos, fazer uma skin tão bonita nesse meio tempo. Enquanto isso, os caras lá no Wild Rift, eles têm um espaço muito maior, eles têm, tipo, muito mais investimento pra isso, eu imagino. Por mais que o League of Legends seja gigantesco, mas você tem que pensar também que, tipo, é diluído esse dinheiro que o League of Legends recebe. Enquanto no Wild Rift, provavelmente vai só pra aí mesmo, né? E o Wild Rift tem colocado mecânicas de gacha, que muita gente vai reclamar e falar que é errada, assim como o League of Legends também tem, mas a gente tem que ver que, tipo, as equipes do LoL, as equipes da Riot, elas estão com focos em coisas diferentes também. Então, eu acho que esse seria o último ponto, de por que a Riot, ela não faz coisas tão diferentes no LoL, ou ela tenta arriscar. Porque, primeiro, o League of Legends já tá estabilizado, e as equipes da Riot que estão buscando esses novos mercados, elas estão todas focadas no TFT. Então, tem gente trabalhando no Wild Rift, tem muito mais espaço, muito mais tempo, o dinheiro é menos diluído, eu imagino, pra investimento nesse tipo de coisa, até porque eles lançam menos skins também. E você vai e olha pro TFT, o TFT é a galinha dos ovos de ouro da Riot hoje em dia, é ali onde tá todo o investimento da Tencent, e é provavelmente ali onde você vai ver as skins mais legais surgindo, entendeu? As coisas mais interessantes. E, bom, deve gerar dinheiro pra caramba, né? Fugate, aquela parada lá. Então, tem muitas temáticas legais que você vai ver no Wild Rift, que, inclusive, cinemáticas legais também, como, por exemplo, foi o caso da... A Zeri Dragoa, não, a Zeri Dragão, da Antara do Dragão, enfim, a Zeri que saiu aí recentemente. Tem uma animação dela, é muito bonita essa animação, inclusive, eu gostei bastante, achei bem interessante, e é triste você ver, tipo, que a Riot, ela tryhardou muito no Wild Rift, enquanto a League of Legends a gente ganhou um negócio mais do mesmo. Não tô dizendo que foi ruim o evento que a League of Legends teve, mas foi mais do mesmo, né? Tipo, foi... A qualidade que a gente já tá acostumado a ver, e a gente tava esperando ver algo diferente. Tudo bem que a gente já tá acostumado a todo começo de ano ser exatamente a mesma coisa, mas, enfim, o Wild Rift dessa vez surpreendeu de novo. Agora tá com essas skins Caligrafia, que nem é um evento tão especial, assim, é um negócio legal, baseado na lore ali, que tá acontecendo com a Kalista, tá chamando bastante atenção dos jogadores, mas não necessariamente as skins, assim, em si, elas são pra... Olha só, galera, ó, chegamos aqui com um novo processo espiritual, entendeu? Mas as skins Caligrafia chamaram atenção pela qualidade, gerando essa discussão entre comparação das temáticas que o LoL tem recebido, comparado a essa temática que o Wild Rift recebeu, que, inclusive, é até triste a gente pensar, porque, pô, mano, eu nem lembro quais foram as últimas temáticas que o LoL recebeu, porque realmente não marcaram nada, foram temáticas que só vieram. Na verdade, eu tô bem decepcionado, nem tô gravando mais vídeo reagindo as skins, porque as skins do League of Legends realmente foram de base pra mim. Inclusive, falando sobre skins, eu gosto muito das skins detetives espirituais lá, aquela cinemática da cena detetive espiritual é simplesmente incrível. A Gwen Rosa de Cristal é muito bonita também, então tem muita temática interessante ali dentro do Wild Rift, sabe? Tem muita coisa legal. E a parte triste é que, na maior parte das vezes, essa exclusividade é quebrada e lançada no LoL. E você vê que a própria comunidade tem achado o conteúdo do Wild Rift melhor, a comunidade do LoL, sabe? Porque ano passado, a Riot quebrou a exclusividade das skins Star Guardian e lançou elas no League of Legends. E, cara, mano, essas skins, elas chegaram depois do evento acontecer. Lembrando que foi um evento muito criticado, porque o pessoal tava no hype, esperando muita coisa, no final não recebeu tanta coisa, quanto a Riot tava prometendo. e mesmo com essas skins, elas chegando depois, elas foram as que mais venderam no ano. Mesmo com o evento não tendo animado a galera e saindo fora de evento. Tipo, a Riot chegou e dropou. Parece até que a Riot chegou assim, falou, ó, vamos fazer um mega evento aqui, clã, e aí, ó, tem essas skins aqui também, sabe? Tipo, ó, tapa buraco do tapa buraco. E no final, essas foram as skins que mais venderam no ano, sabe? Então você vê que o Wild Rift virou um negócio, sabe? Que a Riot chupinha bastante nesse aspecto. E eu gostaria que a Riot visse, né, a cobrança que a Comunidade tá fazendo em relação a esses conteúdos, que já deve tá batendo no bolso, pra falar a verdade, tá? Já deve ter batido no bolso da Riot, e isso com certeza absoluta. E eu acho que a gente deve ver, sim, uma mudança com o tempo, né, dessa temática aí, de esse trabalho, né, a forma que eles têm que trabalhar das skins deles. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois. E a gente se vê depois.